1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Tô me, te la ilusão Socorro, Santo Cristo, meu pai Meu irmão Santo irmão Socorro, Santo Cristo, meu pai Socorro, Santo Cristo, meu pai Socorro, Santo Cristo, meu pai